E aí Gabriel, vou aceitar o desafio e vou partilhar o meu ambiente de trabalho direto de Portugal. Então, isto não é um ambiente de trabalho profissional, apenas na minha casa. Começamos aqui com o meu HP, velhinho, mas olha aqui, não tem celular, Windows, é o Windows. O computador velhinho é o meu servidor, lá foi a cadeira para achar. O meu servidorzinho está a correr artes, o computador velhinho está aí de Steam, está a fazer a partilha de todos os vídeos e músicas cá em casa. Aqui ao lado, não interessa, é um computador com Windows, mas serve para jogar aqueles jogos que ainda não há para o Windows, ou melhor, não há para o Linux, ainda há para o jogar. Isto está tudo aqui, um destes computadores, são muitos. E aí Gabriel, vim nessa esta caixa, foi daqui que eu tirei aquilo. E já agora, não é só o Gabriel que tem material de Microsoft, aqui o meu ratinho. E depois aqui, a minha secretária principal, para vocês verem, ali com mais material típico do típico nerd, não é? Tudo o que é preciso para arranjar computador. Aqui em cima, tem o Raspberry Pi 1, ou melhor, é o 1, mas a revisão B. Tem um Raspberry Pi 3, tem aqui um HD numa caixa externa para leitura, facilmente mudar. Tem a drive externa, tem um HD externo onde eu gravo todos os jogos da minha biblioteca da Steam, é um disco de 1TB, está com um USB 3, e ele nem nota diferença quando carrega o jogo. Aqui tem a biblioteca dos formatos, este é o da 2, Playstation 3, Playstation 4, jogam todos muito bem no Linux. Aqui o do Playstation 2, tem que ser com um adaptador USB, mas corre sem qualquer problema. Bom nerd, é asmático, atenção. Depois para aqui tem os fones. Vou jogar na Steam também, com o adaptadorzinho, com os dois canais para o microfone. Ali as minhas colunas, ou como vocês chamam, a caixa de som, Bower Milkings. Olha, isso aqui era para ti, fica muito pesado enviar para aí. Bom monitor, aqui com o Arch Linux a correr. Já cheguei a casa há algum tempo. E o teclado já agora, para partilhar com vocês. O Jonathan acabou de partilhar um vídeo onde falava deste teclado precisamente. O meu tem uma edição especial, olha aqui. E pronto, é isto aqui. É a minha caixinha, o meu gabinete, como vocês falam. E é o meu ambiente de trabalho. Powered by Linux. Então, fica aí o meu desktop, o meu ambiente de trabalho, e falow! Está tudo aqui. Obrigado.